Olá, sou Lívia Zanelli, doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e pesquisadora do Grupo Pensamento Crítico Cidade Contemporânea da FAOSP. Este artigo é um recorte da tese de doutorado Investigação como Prática, Think Tanks e os Projetos de Arquitetura e Urbanismo para o Sul Plural, defendida em outubro de 2020. A ausência de um posicionamento crítico, para além de questões internas, caracterizou a disciplina arquitetônica a partir dos anos 1990. Considerando este cenário de esvaziamento teórico, a pesquisa pode ser vista como propositora de cenários para a retomada do pensamento crítico. Para tanto, o objetivo deste artigo é avaliar o estado da arquitetura e urbanismo contemporâneos a partir da análise de quatro instituições que se denominam Think Tanks e são associadas a escritórios de arquitetura e universidades. São eles The Now Institute, Urban Think Tank, The White Factor e AMO. As análises são realizadas a partir de suas pesquisas e projetos experimentais para as grandes aglomerações urbanas da América Latina, África e Ásia. Para não limitar o artigo a um recorte definido por um caso apenas, optamos por apresentar brevemente os quatro Think Tanks estabelecendo um nexo sistematizado e discutido entre conceitos e prática analisada. Para isso, buscamos aprofundar conhecimentos e discussões por meio de referências primárias, especialmente as publicações dos escritórios e Think Tanks, evidenciando o significado dos trabalhos via método qualitativo e pesquisa correlacional. Considerando que o estado de nossa própria disciplina é melhor avaliado quando a situamos dentro de uma estrutura geral do campo de conhecimento com áreas correlatas, retomamos a noção de urbanização generalizada, desenvolvida por Henri Lefebvre e revista por Neil Brenner para modelos conceituais e metodológicos sobre a condição urbana planetária do século XXI, que aproxima arquitetura, urbanismo e geografia e não apenas o sobrepõe. Na análise qualitativa, avaliamos as pesquisas em relação aos processos de urbanização a partir de conceitos-chapes traídos de Lefebvre e Brenner, sendo estes, escalas de atuação, postura crítica, novos vocabulários e representações, paisagens operacionais, urbanização generalizada, novos entendimentos teóricos, investigação de novos processos de urbanização. Os trabalhos dos think tanks fornecem grande quantidade de informação apresentada em diferentes meios, livros, exposições, documentários, entrevistas, levantamento fotográfico, mapas e propostas prodituais. O que ainda não foi alcançado na totalidade é a desconstrução crítica de certas suposições sobre urbanização. Assim, o próximo passo das realizações dos think tanks deve englobar novos modos de pensar processos urbanos e desenvolvimento de teorias. O não realizado, de certo modo, reflete o estado da disciplina. Quase não existe teoria arquitetônica, mesmo com a diversidade de práticas em atuação e apesar de um grande volume de publicações de arquitetura. O período pós-teoria ainda ecoa, mas dentro de um processo em andamento que sinaliza mudanças e necessita de constantes avaliações. Por fim, pesquisas e projetos experimentais constituem uma metodologia de trabalho que necessita reflexões teóricas, periódicas. Observamos iniciativas críticas contra um cenário a tempos hegemônico, mas ainda majoritariamente fechadas na própria disciplina e que devem se complementar com ações que permeiam outros campos do conhecimento. Portanto, revisões críticas dessas propostas são importantes para eventuais redirecionamentos da disciplina alinhados às demandas do século XXI, especialmente repertórios voltados para as grandes aglomerações urbanas. Olá, é com muito prazer que hoje apresentamos o trabalho estitulado Workshop Transnacional, Extensão Universitária e a Internacionalização das Insurgências. Esse trabalho foi feito em parceria entre estudantes de graduação da Universidade Federal de Ceará, associados ao Programa de Pós-Graduação de Arquitetura, Urbanismo e Design da UFC. Antes de falar do workshop, é necessário uma breve contextualização que começou lá em 2017 com o financiamento do Instituto Lehman de uma pesquisa entre a Universidade Federal de Ceará e a Universidade de Illinois e Umba-Champaign, que culminou na criação de uma disciplina no ano de 2019 intitulada Displacement Planning and Citizenship. O interessante dessa disciplina foi que ela aconteceu de forma remota ainda em 2019 e contou com a experiência de moradores que participaram dessas reuniões em alguns momentos e também entre os estudantes do Programa de Pós-Graduação da Universidade da UFC e da Universidade de Illinois. Apesar dos desafios, a primeira experiência já se revelou bastante instigante, mesmo com as barreiras de linguagem que foram necessárias a ser enfrentadas. E após, ao final da disciplina, a gente conseguiu ter a experiência de que pesquisadores da Universidade de Illinois viessem visitar aqui em Fortaleza, e culminando, sim, no workshop, propriamente dito. Então, o workshop transnacional, ele contou com diversos agentes, os estudantes de mestrado, professores, juventude e lideranças comunitárias, os estudantes estrangeiros que vieram para Fortaleza e estudantes da graduação ligados à extensão universitária. O workshop, ele se dividiu em dois momentos, as atividades externas da universidade e as atividades internas. Nas atividades externas, as duas principais foram percursos pelo VLT, que é uma infraestrutura de transporte que causou muitas remoções na cidade, então estava ligado diretamente com o tema da disciplina, e a gente pôde discutir mais sobre os contrastes urbanos e as relações sociais em Fortaleza, tem um panorama geral. E a visita às EIS, que são as Sonas Especiais de Interesse Social, nós visitamos três comunidades e podemos ter contato com lideranças comunitárias e suas respectivas lutas, fortalecendo essas entidades e tornando essa troca mais próxima com os estudantes estrangeiros e o cotidiano da comunidade. Nas atividades internas, a gente teve apresentação de trabalhos, tanto dos estudantes estrangeiros, quanto dos estudantes de mestrado, que permitiu trocas muito frutíferas, e encontrar convergências, mesmo estudando territórios e situações diferentes. Outra atividade muito importante foi a oficina com os jovens da comunidade, que fizeram mapas afetivos e puderam compartilhar o cotidiano das comunidades, seu porta-voz, e reportar as mudanças e as potencialidades de cada um dos territórios. Isso foi muito importante também para ampliar o entendimento sobre a importância da internacionalização das lutas, inclusive essa percepção dos jovens da comunidade sobre esse tema, de internacionalizar e tudo mais. Depois da experiência, muitas reflexões surgiram. Em primeiro lugar, principalmente relacionadas a essa questão da transnacionalidade e do Constructing Solidarities, que é uma iniciativa da UIUC, a gente percebeu que as questões são globais, apesar de terem especificidades locais, mas algumas questões, principalmente as abordadas pelas disciplinas, pelas disciplinas, elas têm abrangência global, e dessa forma a gente consegue, nesse diálogo, ampliar nossa visão em busca de soluções novas. Esse contato internacional também é uma oportunidade de visibilização das questões, e também nós passamos a enxergar a solidariedade como um caminho possível para encontrar soluções, que é uma coisa para nós que foi nova. Mas, voltado para o quesito no papel da extensão nas comunidades, apesar de, a princípio, ter sido uma experiência de ensino e de pesquisa, por ter sido uma disciplina do mestrado, a extensão teve um papel muito importante nisso, a extensão universitária da graduação teve um papel muito importante dentro do workshop, organizando as atividades, na articulação com a juventude e com os moradores. Essa relação já estabelecida foi essencial para que tudo pudesse ocorrer bem. Nós sempre pensamos que essa troca deveria ser horizontal entre os grupos, e acho que nós conseguimos chegar em algo muito próximo disso, então foram trocas muito enriquecedoras para todos os lados. Também uma preocupação nossa foi sempre que houvesse um retorno significativo às comunidades, que os jovens estivessem ali participando, mas que aquilo fizesse sentido para eles também, que não fosse só uma questão de estudo acadêmico e de aproximação do objeto de estudo, mas que os jovens pudessem encontrar ali algum tipo de oportunidade, algum crescimento também. E uma questão que se tornou muito relevante e que foi um dos grandes ganhos da experiência como um todo, foi a questão dos jovens das comunidades ocupando e tendo voz em espaços acadêmicos e universitários. Isso foi muito importante, inclusive foi um aspecto destacado por eles mesmos. No final, acho que o saldo foi bastante positivo da experiência na nossa avaliação geral. E é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Olá, meu nome é Isabela, sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação Associado da UEM e da UEL e vou apresentar as análises que fizemos neste trabalho intitulado Interações Transatlânticas, a participação de arquitetos do Grupo Paraná nos concursos do Eurocursal de 65 e 72. Esse trabalho foi escrito por mim, pelo professor Salvador Guinoato da PUC de Curitiba e pelo professor Renato Leão da UEM. Esse trabalho trata de apresentar a proposta de um grupo de arquitetos sediados em Curitiba na década de 60 para o concurso do Eurocursal, um concurso internacional do Eurocursal que previa a construção de um complexo turístico para a cidade de San Sebastián, na Espanha. Justamente no terreno onde, no início da década de 90, foi construído o conjunto de auditórios do arquiteto Rafael Moneu. Mas em 65 se juntaram para projetar esse complexo cinco arquitetos, Bomir Ficinski, Roberto Gandolfi, Luiz Fortinetto, José Maria Gandolfi e Jaime Lerner. E novamente em 72, foi desenvolvido e entregue uma outra proposta elaborada por Ficinski e Roberto Gandolfi. Então esse trabalho trata de apresentar as aproximações e distanciamento entre esses dois projetos, se apoiando na revisão de literatura e na análise formal dessas propostas, buscando evidenciar a importância das interações transatlânticas, no caso da revisão projetual, entre essas duas propostas. Bom, em 65, na proposta de 65, os arquitetos resolveram o projeto a partir de uma setorização do programa, estabelecendo um embasamento a toda a parte de lazer, esse embasamento, na verdade, resolvido com pé direito duplo e a torre, onde se estabelecia parte dos escritórios e habitação. Com isso, eles alcançaram uma contraposição formal bastante evidente, fazendo relação entre a barra e a torre. E nesse caso, a ênfase estrutural deixou essa contraposição formal mais eloquente, no sentido de que essa base se conforma com 27 pórticos em concreto armado aparente, com 27 metros de vão entre esses pilares. Essa proposta foi considerada bastante exequível pelo júri, conforme consta na ata, conquistando o segundo lugar. Na proposta de 72, manteve-se a seleção do programa, estabelecendo escritórios e habitação, separado da parte de lazer, que é aberta ao público, mas agora apresentando duas torres com maior eloquência formal. Então, os pórticos estruturais em concreto armado aparente saltam nessa solução formal e nesse volume. E essas torres, com esses pórticos, também ganham mais dinâmica, diríamos. Então, elas se apresentam de forma menos estáticas com relação à proposta anterior, pois ambas possuem uma das suas faces inclinadas. Elas foram resolvidas com um número também diferente de pavimentos, destinando a torre maior para escritórios e a menor para habitação, o que acaba diferenciando, estabelecendo um outro tipo de contraposição formal nesse projeto, diferenciando um uso do outro. Além disso, as escolhas também de separar essas duas torres permitiriam fornecer mais vistas para esse entorno. Então, fazendo uma comparação entre essas duas propostas, o projeto de 72 anuncia uma certa revisão dos finalistas de 65, do concurso de 65, e também uma circulação, a própria circulação das ideias entre 65 e 72. Então, quando os arquitetos abriram mão dessa solução muito genérica da torre, dentro desse esquema de embasamento como barra e torre, e bastante difundida na arquitetura moderna, eles avançaram para uma solução nova e, de certa forma, bem menos previsível como uma solução formal. Como, em alguns dos casos, os projetos enviados em 65, entre eles, algumas propostas megas estruturais, inclusive o projeto premiado em primeiro lugar no concurso 65. Ou seja, a gente percebe uma sensibilização dos arquitetos radicados em Curitiba com relação a essas ideias, que reverberou na proposta de 72. Então, a importância também do contato com o terreno, considerando que o Roberto Gandolfo e o Domir Ficinski desenvolveram parte desse projeto em São Sebastião. Então, eles absorveram as particularidades do terreno. Nós consideramos também a própria participação e existência e experiência de inúmeros concursos entre 65 e 72 desse grupo de arquitetos, onde eles, metodologicamente, imaginaram, testaram e avaliaram uma série de soluções projetuais. E também, a gente considera o trabalho em equipe, que esses arquitetos estavam mobilizados, também de 65 a 72, principalmente no plano urbano de Curitiba, que se inicia com esse mesmo grupo de arquitetos a partir de 65 e passa a ser viabilizada na década de 70, onde esses arquitetos revisaram formas arquitetônicas e urbanas que melhor se adaptavam na cidade. Então, portanto, nesse trabalho, nessa perspectiva, vemos que as interações transatlânticas entre os lugares de projetos, concursos, reverberando entre esses projetistas e equipe, possibilitaram também inflexões projetuais, como no caso desse concurso, para o eurocursal. A partir da revisão de soluções genéricas, como no caso da torre, a importância de forças contextuais no trabalho desses arquitetos, na implantação e na busca de outras soluções formais, revelando uma certa linearidade na forma de enxergar a própria arquitetura moderna. É isso. Obrigada. Eu queria cumprimentar a todos. Eu sou Maria de Lourdes Pinto Machado Costa, sou professora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. E vou apresentar o trabalho sobre revitalização urbana na margem esquerda do Rio Sena nos anos 2000, intercâmbio, interlocuções e gestão. Trata-se de pesquisa que expressa a experiência de um estágio profissional que eu fiz relativo ao acompanhamento de projetos de requalificação de complexo ferroviário às margens do Rio Sena, com suporte do Ministério da Cultura e da Comunicação da França. No plano geral, foram feitas análises das propostas, etapas e resultados obtidos com o projeto implantado, bem como averiguadas as interconexões correntes do plano de Paris-Rivigouche entre 2000 e 2010, através da recuperação da estação Gardeau-Esterlite, no 13º Arrondissement de Paris. A proposta abrangeu tanto essa antiga estação ferroviária quanto a área adjacente, antes ocupada por terrenos industriais desse bairro. Compunha a proposta de superação do isolamento do setor urbano existente. Contou-se com a consertação do Estado, passando pelo planejamento e a doação de mecanismos para a participação da população esperada, sempre sob a coordenação da CEMAPA. Autarquia que agenciava e supervisionava o grande projeto e a articulação entre agentes e instituições públicas e privadas. A imagem mostra Paris e à direita a organização algumas perspectivas da organização das margens do Sena. E as três imagens abaixo, os desenvolvimentos multipolares atuais e futuros, ligando Paris e a periferia. E, mais à direita, o plano de anexação dos 20 bairros de Paris no tempo. Vale dizer que os projetos relativos à atualização das antigas estações de ferro de Paris passaram por planejamento com fases de estudos ocorridas desde a década de 80 pela Prefeitura de Paris e o órgão da ferrovia, o SNCF, proprietária da maior parte dos terrenos ocupados. O projeto de requalificação urbana incorporava habitação, lugar de trabalho, comércio, ensino, atividades artísticas, culturais e de lazer e grandes equipamentos. Desenvolvimento da parte leste de Paris abrangeu uma superfície total de 130 hectares ao longo de 2,5 quilômetros da margem do rio Sena a leste da cidade. A imagem agora mostra a rede de linhas da antiga estação com o plano de rede de vias em superposição ao existente. E as imagens embaixo mostram o sudeste de Paris e o plano de vias e espaços públicos com o esquema futuro. Aqui a inserção da área de intervenção. O mapa apresenta a área e as interligações com a garra do asterlite à margem do rio Sena. Está marcado no mapa com o número 10. A metodologia, a leitura das experiências anteriores e por aquelas que ficaram marcadas pela negação de reprodução de modelos externos. Esse acompanhamento foi possível devido ao contato com as coordenações dos projetos e equipes técnicas envolvidas nos trabalhos em curso, a parte da interação com a empresa gestora Semapá e com os coordenadores dos projetos setoriais, com acesso direto às obras e locais submetidos à intervenção, além de visitas de campo na cidade de Paris e sua região. Inúmeros contatos aconteceram com os organismos que participaram da intervenção Paris-Rivigouche para entendimento do planejamento anterior, programas e gestões concernentes, inclusive o de preservação do patrimônio construído e natural. Destaca-se a assimilação do desenvolvimento durável e dos princípios da Agenda 21. A imagem mostra a Biblioteca Nacional com os quatro grandes blocos e dois moinhos como patrimônio preservado e hoje ocupado pela Universidade. Embaixo, os jardins e a passarela Simone de Povoar. Os tipos de implantação e miolos de quadra mostravam plano livre, implantação ocemaniana com a quadra fechada e a implantação aberta. Entre os escritórios que entraram no concurso internacional encontravam-se Bofil, Janovell, Portes Amparque, entre outros escritórios. E aqui uma imagem perspectivada de uma proposta de projeto de quadra. Nos resultados, a evidência da adoção do planejamento para o sucesso da intervenção, a montagem de um escritório permanente que deu suporte a reuniões com a população, inclusive aquelas que viriam a se instalar na área a ser qualificada com mostros permanentes, baquetes, fotos e documentos sobre a implantação então em curso. O conjunto implantado em 10 anos abriga-se 15 mil moradores vivendo no bairro, 30 mil estudantes e professores cruzando 60 mil funcionários assalariados e 10 mil usuários da Biblioteca Nacional da França. Foram previstos 10 hectares de espaço verde e plantio de cerca de 3 mil árvores. Como contribuição, apreciação de iniciativas e soluções próprias adotadas, longe da inspiração baseada na simples reprodução de modelos de procedência alheia ou externa sem obediência única ao capital. Destaque a ser valorizado foi a providência tomada de imediato em relação à disponibilização de serviços e equipamentos como creche, estabelecimento de ensino de primeiro e segundo grau, transporte coletivo, jardins, lojas, estacionamentos públicos e passarela de pedestre. A bibliografia que nós utilizamos no trabalho. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Leudia Antônio Povati e eu vou apresentar o trabalho Conjunturas Transnacionais à Igreja Matriz São Paulo Apóstico em Blumenau, Santa Catarina. Esse trabalho foi feito durante o mestrado em arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Santa Catarina e foi orientado pela professora doutora Karine Dau em base dessa mesma instituição. O trabalho vai abordar a Igreja Matriz São Paulo Apóstico em Blumenau, hoje a Catedral de Blumenau, que é um edifício como resultado de conjunturas transnacionais que envolvem principalmente Brasil e Alemanha. Um projeto de fora de carga simbólica aliado a uma arquitetura peculiar para os quadrinhos locais. Um projeto destinado ao arquiteto alemão Domínico de Tome e desenhado por seu filho, o arquiteto Lodz Rizan. Desenho que re-sementiza valores tradicionais da arquitetura cristã dentro já de um paradigma modernizante e analisar os impactos dos movimentos de inovações tais quais movimentos modernos, movimentos litúrgicos e o conflito praticando-se os objetivos principais para eu então entender a concretização do objeto arquitetônico perante as diferentes estruturas, analisar as narrativas que circundam a execução do projeto de maneira a evidenciar as trocas culturais e as re-sementizações e elaborar uma micro-narrativa que apreenda a singularidade de tal objeto urbano e dissociável da imagética da cidade. Bom, o contexto rapidamente de Blumenau é uma cidade inicialmente fundada por contingentes alemães no século XIX, essa colônia que é a sermentidade e a sermentação constante com a massriz alemã e o desenvolvimento industrial conectado com os processos modernizadores que ocorrem o solo europeu. O aumento com o contingente católico acompanha a sucessão de estilos arquitetônicos percebidos durante o século XX e será na metade do século XX que a gente vai ter a demanda por uma nova igreja macia católica. E esse novo projeto vai ter valores milenares da cultura cristã ressignificados junto à espacialidade, clareza e limpeza ornamental que caracterizavam os avanços da modernidade do período. A liberdade estilística é proveniente de novos paradigmas notadamente ligados ao movimento de renovação litúrgica do qual o Domínio dos Douros era a autoridade respeitada. No Brasil, mais duas igrejas foram erigidas sob o desenho dos bancos em Crescente de Ergulho e também em Brússia, todas em Santa Catarina. Nesse novo projeto, ele não possui laços estéticos nas estruturas precedentes, é um complexo composto de três volumes, o campanário, o batistério e o corpo da igreja. A leitura externa do conjunto, elevado em colunato, traz a memória de centros gregos romanos e os elementos da tradição católica diretamente traduzidos em forma tão poucos, mas poderosos, como a torre cineira, a rosácea e a agulha. O novo projeto tem uma planta que é percebida retangular, ela é tripartida simbolicamente pelas colunas com elevação típica às Hallen-Pitts, que são igrejas onde a nave principal tem a mesma altura das naves laterais e ela reitera os moldes tradicionais, um caminho proteccional até o altar elevado. O espaço é unificado, sem capelas laterais ou barreiras físicas à circulação. As abóbadas, mais textas e tectônicas, concorrem para a leveza todos junto aos delgados de porte. A iluminação é abundante e provém da utilização de vitrais dentro da modulação e estrutural. Aqui a gente pode ver o apelo tradição reconhece os limites da modernidade como uma característica de moderação, a depuração estética labeira o monástico e a transparência é uma das principais que mais se impõe. A arquitetura é simples e racional e junto aos intensivos panos de vidro produzem uma atmosfera idílica, acerca da qual poderia parafrasear uma satisfação o que de fora poderia parecer uma mera fábrica venha a ser internamente uma emocionante área assistida. O campanário é o grande protagonista ainda hoje desse projeto, relembrando simbolicamente a antiga torre e estando virtualmente no mesmo espaço da mesa. O projeto está em consonância com as novas técnicas da construção civil com o concreto armado e a racionalidade estrutural, ainda que uso também de técnicas tradicionalmente empregadas, como a cantaria. Os elementos volumétricos se tornam a igreja de Amatriz São Paulo apóstolo distintivo, campanário, batistério, a igreja, apartados uns dos outros e sem grande peso são um prazo de protagonismo. Essas formas são arquetípicas da cultura construtiva cristã e emprestam muito ao românico, uma das formas arquitetônicas recorrentemente visitadas por Domênico e Domênico. A expressão de Domênico, mais reingringente, dá lugar aqui em São Paulo apóstolo a uma transição que encarna em seu filho, Gordes, elementos da modernidade com espaços leves e claros. Assim, a gente pode dizer que a recuperação de tipos e arquétipos da tradição resulta num modelo já transformado e não se insere em características fixas. Ela insere a igreja temporalmente num quadro de releituras que irão atualizá-la, notabilizando-a em novos contextos de nossa modernidade arquitetônica, seguido pela tentativa de atualização da igreja no século XX e culminaria no conflito do Vaticano II. E é na mudança do paradigma da edificação religiosa que reside a modernidade de São Paulo apóstolo, obra que, mesmo tributária de conjunturas transnacionais, traduz-se como um novo local, um progresso moral espelhando o crescimento econômico e populacional da cidade. Dessa forma, não ter o momento das mudanças que terão lugar em Blumenau que consegue afastar as preconcepções e permanecer uma exemplagem de uso relevante até hoje. Obrigada.